Baiana E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho, de cima a embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remestre, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima a embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador De São Salvador